Tornei um V1 aqui, tropa, ó, tornei um V1, bora ver quem vai ganhar de eu e esse cara aqui. Eu já fiz a bula e ele não fez. Então já saiu na vantagem aqui, mano, ele ainda tá vindo ali. Vou fazer só o básico dos básicos. Vem um por aqui, passei. Eita, o Beto Abelão. Vou ainda tirar uma ondinha dele aqui, ó. Ó, 360, 10xzinho. Valeu, ó. Tamo junto, ó, Beto Abelão. Se inscreve no canal e deixa o like.